O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o caminhoneiro identificado como Luciano Damásio em situação de desespero após o seu caminhão pegar fogo. Com fé, ele implora por uma chuva. Neste momento de angústia, vendo a ferramenta de trabalho queimar lá, do nada, do nada, eu não posso destravar porque tá tudo travado, tá tudo travado lá ó, quinta roda, baú, não pode fazer nada. Só quero que meu Deus seja uma de água, Senhor, que ele mande água que pague esse corpo, cara, que não tem esse baú, que eu não quero que prendesse dele, meu Deus. E conforme a imagem registrada, a chuva veio. Deus mandou a chuva, apagar o fogo do carro. A minha fé prevalece, porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Ele mandou a chuva. Em reportagem à rede Gazeta Online, o caminhoneiro disse que mora em Piúma, no Espírito Santo. O incidente com o seu caminhão aconteceu quando ele estava de passagem pelo Maranhão, na última quarta-feira, dia 17. O caminhoneiro capixaba viajava para descarregar pneus no estado maranhense. Durante o trajeto, o caminhão de ano 2010, revisado e assegurado, apresentou o problema e as chamas começaram na parte baixa do motor do veículo. O caminhoneiro não se feriu. Em vídeo, ele também desabafou sobre a falta de apoio de muitos motoristas e caminhoneiros que passavam pelo local e sequer pararam para ajudá-lo. Então nós temos que, é, nós temos que ser humildes, sabe por que é de quê? Não parou um caminhoneiro aqui, ó. Poucos, poucos pararam. Entendeu, cara? Eles passam direto. Passam direto. Não pergunte se você está precisando de um estipão, de um facão, de um machado. Não pergunte a nada. A falta de um leão do caminhoneiro, do motorista e do pai de famílias desesperado, como eu estou aqui agora. E é da minha ferramenta de trabalho que eu tiro o sistema da minha família. É isso aí. E é da minha ferramenta de trabalho que eu tiro o sistema da minha família. Não pergunte a nunca. Obrigado.